Fala galera, mais ou menos! Beleza? Mais uma vez o Bob Show trazendo Bob no setor aonde, mano? No Jurunas, porra! E aqui você sabe como é o Bob no setor, né? A gente chega no setor pra conhecer a cultura, falar da galera o que é que tem no teu setor. É o Bob no setor. Já comenta aí, Bob! Vem no meu setor, por favor! Tô aqui no Jurunas, bora falar com a galera, bora apresentar esse bairro pro Brasil, mostrar que ele é maravilhoso. Bora pro Jurunas! Tô aqui na frente do complexo já, mano. Bora invadir lá conversar com os feirantes. Aqui o pessoal é p**** doido, todo mundo animado. Não sei se esse povo tem, é o povo feliz, mano. Sei que é isso, b****! É, porra! Caralho aqui, caralho! Caminhoneiro é o seguinte, cara. Passava muito tempo fora, né, mano? Sabe como é? Tem que chegar rápido em casa, fala! É, mano, o Jurunas é bagulho doido. Um dos bairros mais populosos de Belém, com quase 100 mil habitantes. E um dos mais antigos também. A ocupação do bairro começou em 1749. A população que não tinha condições de morar nos bairros burgueses da época, Batista Campos, cidade velha, hum, hum... Bando de burguês, safado! Começou a povoar as margens do Rio Guamá, onde já viviam algumas etnias indígenas. Inclusive, essas tribos deram nome à maioria das ruas dos bairros. Tribos dos Chimbiras, tribo dos Mundurukus, dos Caripunas, tribo dos Apinagés, Tupinambás, Tembés, Tamóios e outros. Aliás, o próprio bairro tem o nome de uma tribo, Jurunas. Com o passar dos anos, surgiram dezenas de portos que abasteciam a cidade. Daí foi preciso abrir uma das primeiras ruas da capital paraense, a Bernardo Sayão. Parescou essa produção. E no entorno dessa avenida se instalaram dezenas de famílias. Depois centenas e depois foi crescendo. E hoje são milhares de jurunenses, trabalhadores, cheios de cultura e muito animado. como você vai ver agora em Bob no Setor, nos Jurunas. Música Fala, pessoal do Jurunas no meu hospital, eu chego aqui e tenho café na minha mão da rua, mano. Meu parceiro Bob Fly, cara, que eu considero pra caramba aí. O que ele tem aí, mano? Tem sardinha, ovo, cebola, tomate. Esse aqui é... A tua mulher vai te dar ali, cara. Olha onde tu paga, tu dá a tua sardinha com ovo aqui, cara. Isso aí é pra matar a gente. Mulher, ele fala pra mulher, senta na porruda. É, a mulher senta, agora escorra pra miúda. Amor do p*** de justiça. Valeu, valeu, valeu. Valendo, viu, obrigado. Valeu, cara aí, porra. Atrapalha o trânsito aqui, amigo, por favor, mano. Ei, segurança. Tem que ficar esperto aqui na feira, porque tem esses alimento que aparecem de vez em quando. Infiltrado como feirante, não sei não, mano. Que? Trabalha, mano. Que? Tá fazendo o que aí? Vendo peixe. Trabalha de verdade? Trabalha, mas não trabalha de verdade. É, trabalho de verdade. Que? Fala, galera do Jurunas! Tô, c*** de f*** aí, mano. Tu vai me dar uma peixeirada, jogador? Que porra isso, jogador? Ninguém assalta peixeira, olha aí, mano. Te liguei, mano. Veste com uma dessa aqui, velho. Beleza? Mano, tô aqui com carne assada da equipe de limpeza aqui. Trabalha na área do Jurunas aqui. É complicado limpar o Jurunas? Tem bairro que é pior. É, eu acho que aqui é um espitáculo. Não, aqui é bom, né? O bairro do Jurunas é um bairro bom. Não tem corpos pelo chão, tá ótimo. Isso aqui na feira só, mas tá valendo, olha. Caralho, muita farinha aí. Farinha de perto de bregança, né, mano? Tô sabendo já. Esse aqui, ó. Bate aí a papota do celular aí. Os caras, o que é só de pedra na farinha? É um de... O caboclo? Não vai, vai. O que é só de pedra na farinha pra você? Oi? O que é só de pedra na farinha pra você? Quê? Ó, no Jurunas tem a feira do açaí aqui. Onde sai toda a nutriente pro povo paraense sair daqui, mano. Você não sabia disso? Olha, não. Aqui é pouco, eu filmando aqui. Ah, no que aparece aí. Olha aqui, ó. O ex dela, senhora. Senhora, senhora. Pessoal, tá fugindo alguma coisa aqui, mano. Bora conhecer que o porro do açaí aqui chega a grande parte do açaí que abastece na cidade, né, mano? Vou aceitar com o bucho quebrado. Só vai que o planejante sabe de onde vem. Vem daqui, para daqui, mano. Vai, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Mano, agora são exatamente 11h45 da manhã, porque aqui tinha que vir cedo fazer a matéria. Mas, porra, como ele me apaga pouco, tem que eu vou deitar. Agora não tem porra, não ia sair mais. O açaí tudo nos bairros já batido. É, pra cadê o açaí? Tá... É, pra cadê o açaí já, mano? Ei, eu cheguei tarde pro açaí, mano. Dá pra comprar ainda? Oi? Como é? Oi? O que? Pra você que tá com o bucho quebrado, você não sabe de onde vem o açaí que tá na sua mesa toda manhã. Essa daqui da Porto do Açaí, que chega a sair... Vem da onde? Do cumbu? Do cumbu, maracujá, da onde vem, olha o dia das onças. Dia das onças. Do curuçambá vem alguma coisa ou não? Não, muito difícil. Só roubado. Pera aí, o barbeiro já vai aqui ou fica na máquina do açaí? Já tá aqui, ó. Dá pra você sair aí, cara. Bora ver aqui, mano. Como é que tá aqui? É... O cara... O cara que é o cara que se presta essa aí, é, mano. Tá redondo. Tá preto. Acho que é isso mesmo, né, mano? Não, fala pra mim. Como é o cara analisa? Vem aqui, c***. Como é o cara analisa se tá bom ou se não tá o açaí, mano? O açaí, quando ele tá bom, ele tá maduro e preto, ó. Ele suja, mano. Ele não tá sujando aqui, não tá prestando mais. Olha aí, ó. Pera aí, o cara falou que é preto, falou que é vermelho. Tá aqui, ó. Pra ver se o açaí tá bom aqui, olha aí, ó. Açaí do atemi. Aí, ó. Tem a timbir, né? Timbiras. Açaí. Melhor a ser da timbiras. Melhor a ser da timbiras. Pera aí, tu falou que veio do cumbu, vai da timbiras isso aqui. Não, o... Ah, vem do cumbu. Na máquina, na máquina. Na máquina da timbiras. É... Aí o trigo vai onde? Vai aqui ou vai lá? Não sei, eu sei que vai pra máquina. Tem o virador, agora o amarrador. Amarrador. Ah, Max, isso aqui é uma empresa verticalizada. Um é o virador, outro é o amarrador. Ele é o virador. Ele é o carregador. Olha como é que ele é o... Quem é o virador, vira logo... Não é só açaí, eu tenho várias categorias. Tem o carregador, tem o amarrador, tem o comedor, tem o batedor. Eu sou o batedor, viu, mano? Bora pra cá. Mano, vê só que não é só açaí que é essencial pra gente. Também tá vindo aqui a cerveja. Tá vindo as plantações de cerveja lá da ilha do cumbu. Tem muito cachaceiro lá. Então traz ali quatro pencas de deriváss pra gente ali, viu, mano? O que eu queria que viesse aqui é a vacina do coronavírus, que tem mais de mil pessoas que não receberam, que trazem o pôr do açaí. Concordo. É importante trazer a vacinação. É, ô, ô gente. O povo é trabalhador. Tem necessidade da vacina. Tá sentindo necessidade da vacina. Não chegou aqui. Não chegou a vacina do pôr do açaí. Hoje. Ele disse, ô, meu Deus, preciso de vacina. De dez anos. Tem que sair dessa situação difícil de estar o Jurundas. Eu não sou líder. Tô com uma vacina. Não, mano. Tô com uma vacina aqui hoje. Mas essa morta aqui, mano. Olha, eu acho bacana a beleza do povo do Jurundas. É um povo bonito. Eu acho que eu admiro aqui uma beleza exótica. Eu gosto disso, eu sei disso. Eu gosto. Sabe encantar também, mano? Bora cantar uma música aqui. Bora cantar aqui. Magnaldo Timóteo do Jurundas. Esse aqui está. Muita vez eu tô grande. Vacina, quero pôr tudo a sair. Sabe de palmas. Nosso cantor aqui. Jurundas é talento. Jurundas é talento. Não é só assim, Rodrigues. Gabi Amarantos. Não, eu tenho talento aqui, mano. Tá bom, c****. Situação triste aqui do rapaz. Como é teu nome? Miguel. Qual é a tua queixa, Miguel? Eu queria ver tanto, mas eu não vi. A gente veio gravar aqui no Jurundas. Vi o da Gabi Amarantos. O Miguel não estava aqui. Estava onde, Miguel? Estava pra casa da minha mãe. O pessoal... Aí eu vim só de noite. O Miguel perdeu a gravação da panelinha, cara. O que vamos fazer com o Miguel, cara? O Miguel, ele queria tanto ver a panelinha. E a gente veio aqui gravar e não avisou o Miguel. Miguel, a gente vai voltar a te avisar, viu? Pra gravar tu, que é o vizinho pizza. Tá. Deixou então? Já é, então. Miguel, tu mora aqui no Jurundas mesmo? O que? Oi? Como é? Oi? O que? Mano, finalmente encontrei uma coroa que cabe nesse crânio aqui. Chega aí, mano. Não tem como falar de Jurundas sem falar de Rancho. O Rancho, não posso mesmo afinar, é a quarta escola mais antiga do Brasil. E a sua cultura se confunde com a história do Jurundas. Vamos conversar que o Santarém, que é o presidente da escola, vai falar um pouco mais pra gente do que representa o Rancho para esse bairro tão querido do Jurundas. Vamos lá? Mano, logo na entrada aqui da quarta da escola, eu dou de cara com essa galeria linda aqui. Olha só, é a escola mais premiada do nosso país, inclusive. Olha o tanto de troféu aqui, mano. O que é que tu queres dar? Tem mais troféu do que a sala de troféu do Remo, né, mano? De f... Pode cortar isso aí, c... Tá despedido, viu, mano? Mano, olha o naipe dessa quadra aqui, mano. Não perde nada pra nenhuma escola do Rio de Janeiro. E seguinte, aqui já foi comemorado muito título. Eu tenho muito samba doido aqui, sabia, mano? Mano, Bob Fly, mestre de sala de 2020... 2022, viu? E aí o Santarém, grande Santarém, presidente do rancho aqui, mano? Ele falou que vai vestir daqui a pouquinho uma roupa para entrevista especial. Isso aqui é uma roupa casual, né, presidente? Lógico, é a camisa do presidente. Para mim, uma satisfação e uma honra, meu grande vereador de Ananideua. E a minha satisfação de ser paraense, de ter um cara como você representando no mundo do humor. Do humor. Porque o humor rima com amor também, né? Isso. É uma honra pra mim estar aqui porque o rancho é uma história e tá lindo, né, bicho? Parabéns. Até o terçao aqui no rancho tá tão diferente, mano. É um trabalho, né? O rancho hoje é uma escola do futuro, é um planejamento de vários anos para se construir tudo isso que você tá vendo. É um trabalho cultural, social, maravilhosamente bem, que vai ser seguido por as escolas de samba. Não só a nível de Belém do Pará, do Norte, não. Como Rio e São Paulo, pelo trabalho que tá sendo executado. Eu vou gastar a escola agora aqui e o Santarém tá com traje novo que traz isso aqui, mano. Traje oficial aqui do presidente. Traje indígenas representando a nossa comunidade, representando o povo do Marajó, que hoje o nosso enredo é a Ilha das Maravilhas, o mundo perdido do Marajó, o arquipélago que encanta. Nós vamos falar do carnaval, da origem do Marajó. Bacana. Você entendeu? Eu quero um desse também, cadê o que tá? Ah, essa que é a minha camisa! Quando eu vi, eu ia passar de sambão na avenida, né, bicho? Bora ver se o abandão aqui, mano. É isso aí, vai botar a camisa na tua cabeça. Bota aqui o senhor de diretura aqui da escola também. Agora não cabe nesse crânio aqui, mano. Olha o tamanho desse crânio. Tem que ser o qualquer estragê pra mim, estragê aqui, mano. Pô, meu índio, parabéns, meu irmão, por tudo aquilo que você hoje representa pro povo do Pará. Tô aqui com o carnavalês, com o Jean dos Reis. Eu tô sabendo, Jean, que o enredo desse ano, do próximo ano, é Ilha das Maravilhas. Tô falando sobre o Marajó, né? É, Ilha do Marajó. Vamos falar sobre o arquipélago, mas um arquipélago diferente, né? Uma ilha diferente, uma ilha de... Vamos mostrar que teve uma civilização diferenciada na Ilha do Marajó, né? Então nós vamos vir com essa civilização e essa Ilha do Marajó totalmente diferente dos carnavais que já passaram pela avenida esses anos atrás. Então o Rancho esse ano vem com uma proposta inovadora. Olha, tô curioso. Ele tá aqui, tá desenhando um carro legórico, é isso? É. Tá filmando um carro legórico e depois o cara que se vira pra montar esse carro aí. Não, não, não. É um estudo, primeiro, do enredo, né? A gente faz um estudo, né? Faz umas pesquisas bacanas sobre o enredo. Vem o samba-enredo. Depois do samba-enredo e a sinopse com todo o histórico, aí vai pra idealização das ideias, né? Se Deus deve estar vacinado, a população não vai estar nesse carnaval. Não, vou estar de destaque. Só de cueca lá em cima. Hoje nós também temos o portal da Amazônia, mano. Dois quilômetros de orla aqui no Rio Guamá. Pra gente poder fazer o quê? Passear, praticar um esporte. Arrear na menina ali e dar uma xíria ali, mano. Olha, virou a cara aí. Trabalho, devo nada aí, mano. O que foi? Já sei, mano. Tá furando o olho da tua amiga. Certeza que não quer aparecer. Eu vou mostrar a tua cara aqui na câmera, mano. Tá furando o olho da tua amiga que não quer aparecer na câmera, não é isso? Mano, coisa bacana, já viajei pra caramba no Brasil, mas eu vi poucos lugares tão bonitos como esse aqui, mano. Olha, a beira do Rio, ventinho bacana. Olha, aqui o cara vem pra praticar um esporte, trazer o cachorro pra cagar, vem pra telegar uma menina, jogar uma bola ou pra andar um triciclo aqui, mano. Olha, triciclo do Fantástico Mundo de Bob. Não tem nenhum instrutor aqui, não tem ninguém. Eu vou pegar e aparecer o dono, certeza. Vamos lá, mano. É, mano, não é pra gorro, não. Vai, c***, ele vai matar outro c***, entendeu? Melhor o cara ficar andando, o cachorrinho que é mais bonito. Aqueles coróis que estão com o cachorrinho andando é pra não pegar esse carrinho aqui, mano. Tem que estar no preparo físico bacana, viu, mano? Agora, pra quem não sabe esse meu nome fantástico, é Bob? É por causa desse desenho fantástico, o nome de Bob. Será que eu não era tão gorda, assim como eu tô agora, mano? Corpo de vereador. Vou fazer um clipe com esse clima aqui, pra acessar essa matéria com chave de ouro, pra você que tá afim de pegar alguém, você que não conhece o Belém do Pará, olha essa cidade aqui, mano. Deixa eu ficar romântico, mano. Ao pôr do sol, eu vou te dizer, que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer, que a lua eu fiz pra você, e então eu serei amor. Na edição, tu já colocou a música em cima, já costa a vergonha, tá ligado? O sereno e o luar será você, ardente de paixão, que ralha no meu coração.